Olá meus amigos Quest completinha com troféu no final estamos em penhasco do medo aglomerado rochoso aqui então que a gente vai achar que ele já vale bêbada tirado lá vamos ter que tirar ele desse por e conseguir então entrar acessar a área secreta em todas as recompensas completinha até o final desde o início nada de dúvida zero vamos juntos então passado esse cara espinhento e vamos acessar esta área que ele vai dar uma área aberta e lá tá ele batendo na barriga olha que beleza que vida boa mas agora já tá no ruim da bebedeira tá passando mal vamos conversar então com o javali e olha que ele vai vomitar na gente tá um ladinho aí aí não dá certo vamos exaurir o diálogo com ele agora tá vamos exaurir todo o diálogo com ele até ele vai pedir um item tá esse aqui ó descanso doutor Valinho quando ele falou isso então vamos para lá formação do vento amarelo fonte do descanso doutor Valinho neste local então vamos seguir a rota que está no vídeo eu dei uma limpada tem muitos inimigos aqui nessa área tá deu uma limpada para a gente ver com mais calma lá se preparem para ajudar bastante luta vamos retinho vamos aqui na esquerda fazemos a voltinha e nu agora aqui sobe a escadinha agora a direita bastante gente nos cantos aquele zumbis que gosta de dar braço na gente aqueles ratinhos mestre splinter e aqui então está o item que a gente precisa pedra da sobriedade essa aqui então aqui ó mágica vamos voltar lá então aglomerado rochoso e vamos entregar para aquele javali para ele sair dessa então tá para o mesmo local o cantinho ali só dei uma aceleradinha já que o caminho é absolutamente exatamente o mesmo só aumentar um pouquinho a velocidade não é o meu macaco que corre mais rápido que de vocês não tá é a edição do vídeo chegamos aqui no rapaz vamos falar com ele exaurir o diálogo mais uma vez até que ele vai falar para ele vai no tempo tá acompanhando o diálogo aqui já ficou melhor na hora e agora ficou com fome então tá lá falou do tempo então é isso aí que vou dar uma dica extra tá a gente pode usar usar esse item que a qualquer momento tá esse talismã do rastro do incenso a gente se teleporta para o último local de descanso e não perde absolutamente nada tá não tem prejuízo nenhum estamos aqui na entrada do templo do tigre espreitador então viemos para cá não sei se já tinha usado esse item pode usar tranquilamente não se perde e a gente precisa entregar para ele lotos de Jade se vocês não tem compra aí na loja então precisa de um apenas tá mas provavelmente você já tenho no inventário mas é preciso este item neste momento lotos de Jade se não só acessar ali a outra dica que tem um baúzinho tá esqueça de pegar aquele baú é o rindo vou dando as dicas no caminho vamos entregar então rapaz se encheu de comer o que que é que eram os ratos aí e agora vai provar comida vegetariano vamos exaurir o diálogo até ele falar do irmão dele vamos continuar o reino de ouro isso aí vamos continuando exaurindo diálogo aí é como ele falou o irmão com a peça de ouro então vamos lá voltar para aglomerado rochoso mesmo local vamos de novo então vou dar só uma aquela aceleradinha de que ele leva que o caminho é o mesmo e desta vez claro ele não vai tá aqui a gente vai aqui para direito e vai estar o irmão dele aí pode acontecer duas coisas se vocês não matar um chefe específico ainda mas fiquem tranquilos que eu mostro e eu já cheguei tudo preparado para o combate mas ele não estava agressivo como vocês podem ver eu não consegui marcar ele ele não tá nem aí para mim então então se isso acontecer com vocês é porque faltou um item eu vou mostrar então exatamente então a gente conversa com ele ah não acredito deixa eu me livrar desse espinhento aqui que entrou a cortadinha então ele vai pedir um item tá esse item aqui é do primeiro príncipe a gente derrotou o rei e o segundo príncipe provavelmente já tem derrotado então vale do desespero na vila da barreira arenosa aqui que a gente lutou contra o rei e o segundo príncipe é necessário enfrentar o primeiro príncipe então tá se vocês chegaram ali e ele não está agressivo é porque está faltando esse item vou mostrar como conseguir aí tem dois desfechos se vocês mataram o príncipe por último o inimigo não vai estar aqui se vocês mataram o rei por último o inimigo já vai estar aqui ó nesse local aqui até onde a gente usou para conseguir o vídeozinho né tá aí da das cachoeiras então é só chegar aqui se vocês fizeram que nem eu tem que interagir ali se você deixar o príncipe por último ele vai estar nesse local a gente vai jogar um pedaço de carne e ele sai daqui seu primeiro príncipe então você derrotar o rei por último ele já vai estar aqui se não é só chegar ali interagir tá vamos lutar contra ele então quem não o fez ainda e a recompensa que ele dá é o item de ouro que a gente vai levar para o javali com certeza vocês não vão ter dificuldade com ele tá bem tranquilo nesse momento tá isso aí usar então vou usar nele vão ver as magias dos clones que é maravilhosa adorei essa magia tem vídeo no canal como pegar essa magia da bosta detalhadamente como conseguir nesse momento então os clones quem não gosta aí nunca vai baixar no jutsu né então inevitavelmente vocês vão derrotar ele é bem tranquilo matei de primeira não que se quis grande coisa mas é porque ele realmente é fácil se eu derrotei de primeira derrotado vocês vão ver o item que vai dropar então fiquem de olho ali na direita ó apareceu então a peça de ouro Arhat é este item aqui que a gente precisa entregar para o irmão do javali o segundo javali voltamos aglomerado rochoso de novo e agora vamos rapidão ali vocês vão ver que ele vai estar agressivo nesse momento que a gente tem o item em mãos ou no bolso ou no inventário vocês decidirem ó estou chegando aqui ó ó eu já consegui marcar ele já está marcado como chefe não se preocupe que o inimigo está perseguindo quando a gente luta com chefe outros inimigos não entram também não há dificuldade alguma bem tranquilo mantenham-se movimento fique nas costas dele aliás fica nas costas dos inimigos dos chefes vale para quase todos eles mais um clonizinho aí quem não se deu conta que eu falei a gente tem vídeo no canal então como pegar então essa magia do clone agora no capítulo 2 tá então vamos derrotar ele aqui com uma pancada na cabeça começa muito bem e ele já pede para parar assim imediatamente e já vai mostrar para nós então ele vai desbloquear a porta para o local secreto então para a quest que abre o local secreto isso é legal hein queria aprender a fazer isso então aqui está a porta ele desbloqueia para nós então a gente pode ir até lá bora subir então conseguimos a máscara de javali um item único então vocês ficaram curiosos eu dou uma olhadinha quais os atributos dele sinceramente não achei muito bom aí ó aqui está a máscara um período de tempo usar o porongo aumenta um pouco o ataque mas se deixar de usar o porongo diminui o ataque não aí não né não gostei muito mas vocês que sabe vamos entrar na porta então a gente entra na fase secreta na secreta mesmo quando a gente olha assim na parte de se deslocar está escrito secreto próprio jogo que diz e é secreto aqui já tem um local de descanso então e a gente tem mais dois chefes para enfrentar antes do troféu tá o lugarzinho de descanso aqui está ativado treito da barreira arenosa tá estamos aí então ó estão vendo a segredo mostra como segredo mesmo então segredo foi revelado aqui não há segredo vamos seguir a colina aqui e a gente vai enfrentar o segundo tigre aqui provavelmente já tem enfrentado o primeiro nessa altura do campeonato segundo tigre da vanguarda então ele é mais tranquilo que o primeiro eu achei também outro que consegui matar de primeiro a referência porque como eu não sou tão bom assim vocês são muito melhores vocês não vão ter problemas então enfrentar bastante movimentação tem que ficar nas costas dele e vamos lá vanguarda do tigre ele protege então o local mais uma vez tá vindo os clorezinhos eu gosto de usar os clones e travar ele para os clones dá bastante porrada ó e aí derrubar então estunar o inimigo o máximo possível para os clones dá bastante dano mais uma estunada e os clones vão fazendo a festa finalzinho do combate então derrotado chefe e ao guai vanguarda do tigre aí pediu água tá bem os passários conseguimos esse item que eu achei muito bom autorização em forma de tigre que a gente pode equipar então eu achei bem bem interessante e equipei a partir de agora vou mostrar para vocês o efeito dele a gente aqui ó e aqui está ele ó e ao acertar o combo de ataque leve aumenta o ataque muito bom que ataque leve a gente faz seguido né para conseguir os pontinhos então de como então está equipado achei muito muito bom vamos para cá e aqui é um lance muito mas muito legal mesmo do game que a gente encontra um dos chefes um dos chefes do game lá o chefe da areia lá da tempestade de areia e ele quer lutar contra esse fubã que aí o chefe realmente que dá o troféu que tem mais um local de descanso vou mostrar então acho muito bacana quem tem um chefe não quero inimigo nosso então a gente entra em contato com ele está aqui em cima ele quer derrotar ele ó se vocês nessa altura já lutaram contra esse chefe aqui e não conseguiram vencer que nem eu mas na verdade a gente consegue um item maravilhoso que para lutar contra ele aí fica muito mais fácil e também outro item de recompensa que anula por um curto período de tempo pelo menos o dano de vento que é ele que dá muito muito dano de vento esse chefe é terrível depois da conversa então vamos começar o combate vou dar algumas dicas realmente se combate é diferente ele começa então no fundo da areia e vai dar aquele pulo clássico né a gente tem que tentar desviar no último momento aí eu tenho certo onde precisamos acertar nesse inimigo nas garras dele essas garras vermelhas é o único lugar fraco tá nenhum outro ponto ele toma dano é nas duas garras que é o local certo então para dar dano nele então foquem seus macaquinhos e lute quando terminar assim ó o primeiro terço um terço de vida dele quando ele essa pulada para trás ele vai começar a fazer uma movimentação na areia não tem mais como atacar ele agora então cuidado corrom bastante e tem um momento que ele sai embaixo da gente acerta com chifre e ele continua pulando tá para vocês isso aqui vai ocorrer inevitavelmente por mais um tempo aí saiu ele cuidado com esse ataque e o chefe que vai então interceder ele vai bater os tambores e ele vai descer e ele vai lutar com a gente olha que legal um co-op aí um chefe lutando com a gente junto com o outro antes disso a gente vai ter esse momento que ele é estonado a gente tem que subir nele aqui ó e pegar este item em cima sugar então esses olhos do Buda tem nele tá a gente vai acolher o i temos a quest de todos os olhos do Buda também dá uma arma secreta bem interessante está aí no canal também dá uma olhada na nossa playlist pronto ele se invocou e aí o chefe vem então lutar com a gente olha que bacana e bem emocionado o game está épico essa luta épica demais valeu tudo a pena vamos lá junto então o operativo e aí fica tranquilo dizer para vocês que fica de boas tá ele se movimenta não dá mais a um besouro mas o chefe como ele é grande consegue virar ele tá um dano massivo e vai bem tranquilo foquem nas mãos bastante movimentação tá você tem aquela aparição do fogo é uma hora boa para usar também especiais aí carregadinhos ó tá muito dano tá rolando ó cuidado aí vai ter um momento que ele a gente vai usar umas ondas de choque tá mas fica pertinho dando bastante dano não vai ter erro aí o finalzinho do combate ó só cuidem com as ondas de choque ele vai ter gente vai ter que dar uma puladinha em determinado momento tá acertando sempre nas mãos nas garras vermelhas aí fiquei de fogo está aí derrotado o rei e o gai o banco troféu areias mutáveis tem por cento da Quest secreta feita e agora a gente quer é recompensa coitado macaco uma dor de cabeça que entrou muita areia aí nas orelhas dele vamos pegar nossas recompensas então o domador do vento tá esse é um outro item a gente pode equipar no lugar daquele do e o fogo vai diminuir o dano de vento maravilhoso contra aquele chefe que não ajudou chifre perfurante de firmamento é para melhorar fazer armas a gente consegue o set do inseto mas esse set do inseto ele tá com uma coisa curiosa que está a cabeça estão vendo que não tem a parte do peito peitoral da armadura não veio mas os braços e as pernas sim tá eu pesquisei o pessoal tudo nos fóruns acredita que é bug que deveria ter vindo o peitoral então duas opções ou de um bug que a minha opinião eu acho o jogo nesse momento não teve atualizações ainda e é bem provável na próxima atualização ele vem ou que eu acho que não é tão provável mas é outra coisa que pode acontecer que ele tem uma outra forma de pegar e ela não foi descoberta aí tanto faz a forma a gente vai colocar atualizar é isso aí então muito obrigado agradeço lá e que nos vemos no próximo até mais